Eu tô bolado, eu sou bicho fono, a polio cubano, formo um boi de quebra-coco Eu tô bolado, eu sou bicho fono, a polio cubano, formo um boi de quebra-coco Eu tô bolado Eu tô bolado, eu sou bicho fono, a polio cubano, formo um boi de quebra-coco Eu tô bolado Eu tô bolado Eu tô bolado Eu tô bolado, tá valendo Eu tô bolado, eu sou bicho fono, a polio cubano, formo um boi de quebra-coco Eu tô bolado Eu tô bolado Eu tô bolado Eu sou bicho fono, a polio cubano, formo um boi de quebra-coco Eu tô bolado Eu tô bolado